Fala pessoal, estamos começando agora mais um vídeo, você que está querendo saber sobre o OpenBank, como funciona, o que é, o Nubank já explicou para a gente no site deles como funciona, e eu vou mostrar tudo para você, e no final do vídeo eu tenho uma super novidade, uma super dica para você, peço que você fique comigo até o final, então vamos direto ao vídeo agora em 3, 2, 1... Bom pessoal, estamos aqui no site do Nubank, eu vou mostrar para vocês, explicar um pouco da explicação dada pelo Nubank, lembrando que esse conteúdo é um conteúdo de domínio público, onde todo mundo tem acesso no site do Nubank, eu somente estarei mostrando um pouco da explicação dada pela startup Nubank, que é um banco, uma entidade pública, todas essas informações estão públicas para todas as pessoas, aqui ó, OpenBank, a terceira fase do OpenBank é adiada para 29 de outubro, O OpenBank, ou OpenFinance, teve essa etapa adiada pelo Banco Central, o OpenBank pessoal, é igual o Pix, ele é criado, vai ser criado pelo Banco Central, assim também como o Pix, que hoje é um sucesso no Brasil, né, A maioria das pessoas estão adiando ao Pix, pela facilidade, porque ele funciona em feriado, sábado, domingo, todos os dias, o dinheiro cai na hora, as pessoas já saíram do TED e do DOC, que são ultrapassados, todo mundo está migrando para o Pix, assim também será o OpenBank, ou OpenFinance. Olha, essa fase foi adiada, né, pelo Banco Central, para atender aos pedidos das instituições participantes, que ainda não estão prontas, confira o cronograma completo. Fica de olho, pessoal, o OpenBank vai ser um sucesso, OpenBank, ou OpenFinance, quais cuidados tomar para evitar golpes? Com mais opções, liberdade, autonomia para os clientes, o OpenBank deve mudar a dinâmica das relações entre as pessoas e suas instituições financeiras, veja os cuidados que você deve ter para evitar golpes e proteger suas informações. Você pode depois clicar, você vai lá no site do Nubank, você clica e você pode ver tudo detalhadamente, que eu vou dar uma pincelada para você. Compartilhamento de dados do OpenBank começa hoje. O que isso significa? Este é o início da segunda fase do OpenBank, também chamada de OpenFinance, em que os clientes podem autorizar compartilhamento de dados pessoais e financeiros entre instituições financeiras. Veja detalhes, você pode clicar nesse link e ver detalhes. Segunda fase do OpenBank é adiada para 13 de agosto. O adiamento foi anunciado pelo Banco Central hoje, 14 de julho, e acontece para atender a pedida das instituições participantes, confira o cronograma completo. O OpenBank considera todo o histórico financeiro do cliente. O OpenBank leva em conta todas as suas movimentações ao longo dos últimos 12 meses, mas você escolhe se quer compartilhar esses dados e com quem. Entenda como isso acontece. O OpenBank, sete dúvidas respondidas. Se os dados estão seguros, já está funcionando no Brasil? Veja a seguir a resposta para essas e outras perguntas sobre o sistema OpenBank. Vou clicar aqui para vocês verem um pouco do OpenBank. Sete dúvidas respondidas. Se os dados estão seguros, vamos ver aqui. A tradução literal OpenBank, também chamada de OpenFinance, significa banco aberto ou sistema bancário aberto. A proposta desse sistema é de que o mercado financeiro todo use uma tecnologia padronizada, uma forma única ou mais fácil de se comunicar com o objetivo de simplificar compartilhamento de dados. Como assim? Imagine todo o histórico de crédito construído ao longo de anos com o banco, as contas pagas em dia, os salários depositados, as prestações em pé, perfil de gastos. Com o OpenBank, o cliente consegue pegar todas essas informações e levá-las para onde quiser, sem ter que começar um relacionamento do zero com uma nova instituição. Por exemplo, vamos dizer que você tem um bom relacionamento com o Bradesco ou com o Nubank, e você sempre pagou as contas de cartão de crédito em dia, você sempre movimentou a sua poupança lá, sempre botou dinheiro lá, sempre fez saque, fez devalho, depósito de mil reais, dois mil, qualquer valor. Se você manter uma relação com a instituição, talvez você já pegou empréstimo lá no Bradesco, no Nubank, e aí você tem uma excelente relação com esses dois. Vamos dizer que você abre uma conta lá no Banco Santander, e lá o que acontece? Lá você vai pedir um cartão ou um empréstimo, ou você vai pedir uma carta de crédito para um financiamento, e você é negado. Ah, não, porque eles vão me falar, o seu escolho aqui na instituição é muito baixo, porque você é fraco, a gente não sabe como é que você paga as contas. Será que você tem um excelente perfil lá no Banco Bradesco, no Nubank, você é um excelente cliente, e a instituição não tem acesso a esse perfil de excelente cliente que você é, e eles olham somente você ali na instituição, e agora quando você acabou de chegar, você é um novato, você é um que não sabe se você paga a conta direito, então eles não levam em consideração a outra instituição. Então, com o OpenBank, isso aí vai mudar. Eles vão olhar ali e vão ver, não, esse daqui é um excelente cliente, a gente quer ele aqui, a gente dá crédito para ele, porque ele é confiável. E aí, vamos continuar a nossa leitura? A seguir, veja a resposta para as sete perguntas sobre o OpenBank. Quais são as vantagens do OpenBank? Pessoal, eu vou terminar com essas sete dicas aqui, senão o vídeo vai ficar muito grande. Se vocês quiserem mais desse vídeo do OpenBank, vocês deixem no comentário, que eu vou fazer um novo vídeo para vocês com mais dicas de como funciona o OpenBank. Quais são as vantagens do OpenBank? As principais vantagens são que ele dará mais liberdade e autonomia para os clientes. Custará menos e deve estimular a competição no mercado financeiro. Veja, mais liberdade e autonomia para os clientes. Hoje, a burocracia interna das instituições é uma barreira enorme na hora de tentar mudar de banco. Menos custo. O sistema é muito mais integrado, permitindo cortar intermediários e cortar processos mais rápidos e baratos. Você vai tornar os processos mais rápidos e baratos, pessoal. É isso aí. Mais competição. Se é mais fácil para uma pessoa trocar de banco, as instituições terão que trabalhar melhor para manter seus clientes satisfeitos, estimulando a criação de novos produtos e taxas mais baixas. Isso aí é que os bancos não gostaram, né, galera? Eles querem sempre ganhar, né? Todos os bancos brasileiros faturam na casa dos bilhões. É muito dinheiro. Não sei nem se eu estou falando certo. Se é milhão, milhão não. Se é bilhão, trilhão, mas é muito dinheiro que eles faturam. Para que serve o OpenBank? O OpenBank serve para trazer mais competitividade ao sistema financeiro, fazer com que consumidores tenham maior autonomia sobre seu dinheiro e também acesso a mais opções de produtos e serviços com menos custo e mais transparência. Por exemplo, imagine que você quer pegar um empréstimo, mas as taxas do seu banco estão muito altas. Hoje, você até pode ir em outra instituição para tentar uma taxa melhor, mas não consegue levar suas informações para ajudar na negociação. Com o OpenBank, você poderá levar seu histórico facilmente e com esses dados, a instituição pode te oferecer juros mais atrativos para competir com seu banco. Terceiro, o OpenBank é seguro? Sim. De acordo com o Banco Central, as instituições participantes devem cumprir uma série de requisitos para garantir a autenticidade, a segurança e o sigilo das informações compartilhadas. O OpenBank não significa que os dados de todo mundo são públicos, mas sim que as pessoas têm controle para levá-los para onde quiserem. Isso se dá ao meio, isso se dá por meio de APIs, uma tecnologia que permite que essa conversa aconteça de forma mais simples e barata. O que são os APIs do OpenBank? Perdão, não sei se estou falando a sigla certa, é a APIs. Eu estou falando APIs. A API é uma sigla para Application Programming Interface, ou Interface de Programação de Aplicações. Ela é uma espécie de área compartilhada em que os sistemas conseguem se comunicar entre si. O OpenBank propõe que as instituições financeiras usem APIs abertos para que as informações possam ser compartilhadas com o do cliente desejar. Isso daí eu acho, pessoal, porque cada instituição tem o seu sistema próprio. O Banco do Brasil tem o sistema dele, o Caixa Econômica tem o dele, o Itaú tem o dele, o Santander tem o dele. E aí vai ter que ser um sistema que todos consigam se comunicar entre si. Vão passar a comunicar informações entre eles. Não vai ser um sistema fechado, só do Banco do Brasil. Não, ele vai ter que abrir com outras instituições para que possam obter informações através do OpenBank. Vários sites usam as APIs abertas de redes sociais para criar formas rápidas de cadastro. E com isso você consegue fazer login em várias páginas usando o perfil de rede social, por exemplo. Assim você não precisa preencher todas as informações novamente, mas isso só funciona se o usuário permite essa integração. Quinto, o OpenBank é gratuito? Sim, o OpenBank é gratuito para as pessoas. O consumidor não terá nenhum custo ao solicitar o compartilhamento dos seus dados de uma instituição para outra. Ou seja, o banco transmissor da informação não pode fazer cobranças diretas. Sexto, o OpenBank já está funcionando no Brasil? A primeira fase do OpenBank no Brasil teve início no dia 1º de fevereiro. Nela foram abertos os dados das instituições participantes, seus canais de atendimento e os produtos e serviços que oferecem, como contas de depósito à vista, poupança, pagamento e operações de crédito. Na segunda fase, que começa no dia 13 de fevereiro, clientes poderão compartilhar seus dados pessoais de cadastro, como nome completo, CPF, CNPJ, telefone, endereço e também dados de transações relativas aos produtos e serviços de suas contas. Tudo isso acontece somente com a autorização da pessoa. Na terceira fase, com início em 29 de fevereiro, vai ser possível iniciar um pagamento fora do ambiente do banco via Pixie. Crientes poderão ter acesso a serviços com pagamentos propostos de crédito por um aplicativo de mensagem, por exemplo. Na quarta fase, que terá início em 15 de fevereiro, será possível compartilhar dados, produtos e serviços, como informações relacionadas a operações e câmbios, investimentos, seguro e previdência. Ainda há um cronograma previsto para 20 de 2022, quando deve acontecer a liberação gradual de outras funcionalidades. Veja as datas. 15 de fevereiro, compartilhamento de serviços e transferências entre contas do meio do banco e TED. 30 de março, compartilhamento do envio de propostas de operações de crédito a clientes que aderiram ao OpenBank. 31 de maio, compartilhamento de dados de clientes sobre demais operações financeiras, como câmbio, investimento, previdência e seguros. 30 de junho, compartilhamento de serviços e pagamentos por boleto. 30 de setembro, compartilhamento de serviços e débito em conta. E a sétima e última, não menos importante, opção OpenBank. O OpenBank considera o histórico antigo e o atual também? Sim, todo o seu histórico de crédito é levado em conta. Ou seja, as informações consideradas não são apenas a partir da implementação do OpenBank no Brasil, mas suas movimentações antigas feitas ao longo dos anos também. Então, galera, é isso aí. Essas são algumas explicações sobre o OpenBank, como funciona. Se você gostou, peço que você deixe o like para fortalecer para que o vídeo ganhe um maior engajamento. E a super novidade que eu tenho para você, se você quer montar o seu negócio online, você quer ter sua independência financeira, pelo menos, criar uma renda extra. Peço que você clique no segundo link da descrição, que aí você vai ter o verdadeiro passo a passo como montar o seu negócio online do zero, galera. É isso mesmo. Assim como montar um negócio físico, não é fácil, demora de esforço, tem que pagar o aluguel do estabelecimento, fazer obra, gastar também com mercadoria, com estoque, montar também o seu negócio online, não é fácil, você vai ter o que se esforçar, fazer a sua parte, empenhar esforço, aprender sobre as tecnologias, como usar ela. E é isso aí. Com esse vídeo explicativo, esse passo a passo, muitas dessas etapas serão encurtadas, mas mesmo assim você vai ter que esforçar e vai ter que fazer a sua parte. Então, muito obrigado pela sua presença. É nóis, valeu, fui!